O Brasil é um dos locais mais impressionantes do mundo. Sua rica vida selvagem abriga uma enorme quantidade de espécies únicas. Sendo o quinto maior país do mundo em território, esse país continental tem inúmeros biomas que se espalham por seu território. A maior parte da floresta amazônica fica em território brasileiro. Só com isso já podemos imaginar o tanto de animais que vivem nesta região. Mas para completar, pertinho da Amazônia, o Pantanal é a maior área alagada do mundo, onde sua grande parte também fica no Brasil. Esse bioma, que é constituído principalmente por uma savana estépica, alagada em sua maior parte, fica nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E foi justamente no Mato Grosso, onde uma cobra gigante foi registrada no meio de uma estrada no período da noite. Essas imagens incríveis mostram um enorme sucuri que estava atravessando uma estrada de chão bem no momento em que algumas pessoas passavam de carro. Os homens ficaram impressionados com o tamanho da cobra e resolveram filmar. Um deles até brinca dizendo, um quebra-mola como esse só se encontra no Mato Grosso. A cobra é tão grande que a sua cabeça fica de um lado, enquanto que a ponta do seu rabo ainda está do outro lado da estrada. Essa é a criatura mais impressionante filmada aqui no Brasil. Quantos metros você acha que ela tinha? Deixe nos comentários.